A atualização do verão foi confirmadíssima aqui na Adoptim E uma outra atualização foi cancelada, isso mesmo Então sim, vai ter vindo de verão e eu vou te falar que dia eu chego Vou te falar tudo sobre ela E também vou te falar que atualização é essa que foi cancelada, tá? Mas fica comigo até o final do vídeo E eu vou saber onde vai ser pra você nesse vídeo aqui também Eu duvido você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho Compartilhar o vídeo caso possa, virar membro caso possa E comentar qualquer coisinha aí em menos de 20 segundos Eu vou contar com vocês 20 segundos a partir de agora, né? Quando for minuto 0.55, eu quero ver quem cumpriu esse desafio Mas, enquanto você compra aí, isso mesmo O evento de verão foi confirmado aqui no jogo Então sim, esse ano tem evento de verão Um evento que teve ano passado, onde a gente aproveitou muito Teve muito patch, minigame, veículo Então ele vai ter esse ano no Adoptim E aí, você cumpriu o desafio, deixou o like, fez tudo aí? Me conta aí nos comentários, eu quero muito saber Mas agora sim, vamos pro vídeo Gente, um tempinho atrás, uns meses atrás Eu fiz um vídeo falando que o evento de verão Poderia ser cancelado no Adoptim Porque chegou a praia onde era o evento, né? Então, tipo, chegou uma praia Sendo que a praia era o lugar habitar do evento E também por conta que a primavera foi um evento Que chegou ano passado junto com o verão E foi cancelado esse ano Mas não, o evento de verão não foi cancelado E quem falou isso foi o próprio Adoptim Yuri, o próprio Adoptim Como assim? A gente já ia de sábado Nem é segunda pra eles lançar vídeo e foi manal Como assim? Vou tacar a tela pra vocês agora Olha isso daí que o Adoptim tá falando Isso mesmo, o evento de verão chega o quê? Chega este mês pro Adoptim Este mês sim Tá? Yuri, como é que tu sabe o que é esse mês? Bom, aí no post O Adoptim comentou sobre Eles deram, né? Feliz mês do orgulho Antes de eu continuar Eu também quero dar feliz mês do orgulho, né? Feliz mês do orgulho LGBTQIA+, pra todas as pessoas dessa comunidade Eu sei que tem muita gente que me assiste E é dessa comunidade Então quem é dessa comunidade me assiste Eu quero que se sinta abraçado por mim Porque vocês merecem ser felizes Do jeito que vocês são, entendeu? Então é isso Um feliz mês do orgulho aí pra todo mundo Mas, bem, né? Voltando lá Ela tava devijando o feliz mês do orgulho Lá no post deles E lá eles falaram Que iria estar chegando Um pacote de figurinhas De orgulho, né? Do povo do orgulho No evento de verão Então é isso mesmo Evento de verão Foi confirmado pra caramba Aqui no jogo Pelo próprio Adoptim E ele chega este mês Este mês Porque o evento do orgulho É no mês de junho Então é o orgulho É no mês de junho E ano passado, galera O verão Veio depois do orgulho, né? Foi depois do orgulho Não Mas foi É depois do orgulho O verão veio dia 15 Então Pode ser que o verão Já venha esta semana Ou pode ser que o verão Venha na próxima semana Né? Ou então Na outra, né? Então tipo Eu acho que o verão vai vir Entre as três primeiras Semanas de junho Possivelmente na segunda Ou na primeira Então talvez Nesta semana Ou na próxima semana, né? Bom, o Jesse Uma pessoa perguntou Eu não estou com frente Mas eu lembro Foi Eu vi Um tonte Uma pessoa perguntou Para o Jesse Sobre o evento do verão E o Jesse falou Que sim Vai ter Algo sobre o verão Porém Ele não Eles estavam trabalhando Em algo muito bom Agora Isso algo muito bom Não sei se é sobre o verão Ou é sobre uma outra atualização Por quê? Pode ser que a gente tenha Um evento de verão Ou pode ser que a gente tenha Uma atualização pequena de verão Eu acho que a gente vai ter Um evento de verão, gente Porque Para o Adopt Em colocar Só figurinha Do orgulho No evento de verão Eu acho que é porque O evento de verão Vai ser gigante, né? Talvez o evento de verão Vai ser o mês inteiro Como é Halloween e Natal Daí começa essa semana Pode ser, né? Eu acho que vai ser um evento Porque eu acho que Se não fosse um evento Se fosse só uma atualização pequena O Adopt Iria trazer O pacote de figurinhas Do orgulho Em uma atualização Separada do verão Então vocês podem esperar Sim, acredito eu Um evento gigantesco De verão, gente Estou muito entrando O verão Foi um evento aí Muito top mesmo No Adopt Eu participo No ano passado E se participou Foi muito legal Foi muito interessante E então O verão foi confirmadíssimo Porém Uma outra atualização Como vocês acabaram de ver Foi cancelada Sim A atualização do orgulho Foi cancelada Como eu havia avisado Para vocês Em um vídeo aí Do mês passado Que possivelmente A atualização Poderia ser cancelada Já já Vou falar sobre ela Mas enfim O que vocês acham Que vai estar vindo Nesse verão Eu quero que venha Muito perto É bem top Gente Onde é que vai ser o verão Será que eles vão colocar O verão na praia Será que eles vão mudar Para ir para o verão Ou será que eles vão ter Duas praias na Adopt Ou será que eles vão ter Um portal Para ir para a outra dimensão Do verão Ou será que o verão Vai ser em uma piscina Não sei Eu estou bem ansioso Ou será que vai ser Só um stand de verão mesmo Não sei Estou bem ansioso Gente Mas enfim Agora vamos falar Sobre a atualização Do orgulho Vamos falar aí Sobre a atualização Bom basicamente Ela foi cancelada Pelo Adopt O Adopt Trazia a atualização Do orgulho Traz Para estar Celebrando O mês do orgulho O Adopt É um jogo bem respeito Com isso Por conta que tem Muita gente da equipe Que é da comunidade Tem muita gente Dos jogadores Que é da comunidade Então o Adopt Sempre traz Essa atualização Do orgulho E esse ano Eles não vão trazer Uma atualização Do orgulho Porém Como vocês viram Vai ter Sem coisa do orgulho Porque durante O evento do verão Vai aparecer Figurinhas do orgulho Paco de figurinhas Do orgulho Então vai ter tipo Bandeira Nessas figurinhas Vai ter Os pets Que já passaram Pelo negócio de julho Tipo o bode Vai ter o Servo alado Também Então tipo Vai ter alguma coisa Mas não vai ter Uma atualização Uma atualização Eu acho que isso aconteceu Porque se fosse Ter uma atualização O Adopt Ia sofrer Hate de novo Porque toda vez Que o Adopt Trai o evento De orgulho O pessoal Taca hate Nele Taca hate Neles Taca hate Neles Porque tipo Tipo assim Se o Adopt Me Não sofrer Esse hate Eu tinha certeza Que eles iam fazer Uma atualização De orgulho Separada do verão Eu acho que eles iam Colocar as figurinhas Do orgulho E iriam trazer Algum pet aleatório Pra gente Como eles sempre fazem Mas infelizmente Por esse hate De várias pessoas Homofóbicas Que acham Que por conta Da tua religião Todo mundo Tem que Seguir Sua religião E olha que eu sou Da religião deles A religião desse povo Homofóbico A maioria Eu sou dessa religião Deles Mas eu tenho senso Coisa que muita gente Não tem Eu tenho até vergonha Disso Mas enfim Pelo menos Adopt Não vai deixar De comemorar O evento do orgulho E como eu já tinha falado Um tempinho atrás Que o evento do orgulho Poderia ser cancelado E meio que foi E também Como eu falei Um tempinho atrás Que o evento de verão Iria estar vindo Esse mês E estar vindo esse mês Então basicamente É isso gente Em breve teremos Duas atualizações Em uma Uma mini do orgulho E também uma do verão Eu vou amar Atração do verão Eu vou abrir muito pacotinho De orgulho Muito, muito mesmo E enfim galera Feliz mês do orgulho Para todos vocês Que Deus abençoe vocês Deus ama vocês sim Se sintam abrazados por Deus Se sintam abrazados pela comunidade Se sintam abrazados por todo mundo E todo mundo E todo mundo merece Ter o direito E merece ser feliz na vida Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Que tenham gostado Dessas novidades Hoje o vídeo Nem ia ser sobre isso Mas como o Adoptim Soltou essa bomba Eu tive que gravar sobre Hoje o vídeo Ia ser sobre as 10 melhores casas E eu vou estar tendo Que deixar esse vídeo Para terça-feira Mas quem Quem estava Aguardando esse vídeo Fica tranquilo Porque vai ter Mas enfim Esse foi o vídeo Um beijo E até o próximo vídeo